Eu sinto que em tua alma há restos de amargura Um pingo d'água brilha nos teus olhos Há te dando é porque tu não tiveste uma aventura O teu mal é acreditar Em palavras vãs de amor Maria, Maria, não creia em juras de eterno amor Como te aqueceste na esperança Sentirás o frio dos vinganos Tuis Maria, Maria, no mundo Que lúcia é uma felicidade Sonhar com ela, Maria Com ela, feliz Que lúcia é uma felicidade Que lúcia é uma felicidade Que lúcia é uma felicidade Que lúcia é uma felicidade